Decepção. É isso. Só posso dizer isso. Decepção. Em mais nada. Banco, esquece, tá? Esquece. Vai se virar. Basta. Tudo bem ser doidão, ser loucão. Lindo. Seus amigos acho que adoram. Maravilhoso. Comigo não. As tetas estão secas pra isso. Pra isso. Eu não quero mais ficar amamentando marmanjo sem ter troco. Você me entendeu? Tira a bundinha aí da cadeira. Tira a bundinha aí da cadeira e vá procurar trabalho, minha filha. E vá procurar trabalho, minha filha. Trabalho, minha filha. Eu tenho mais o que fazer. Se vocês não têm o que fazer, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Tudo bem, você tem sua aposentadoria. Eu sei que você se vira um pouco com isso. Mas não está dando pra tudo que você quer, né? Você sabe do que eu me refiro. Ah, não. Acabou. Acabou. A fonte secou. Vai se virar. Você é sua linda filhinha. Minha filha também. Adoro essa menina. Adoro. Mas já está na hora. O que eu faço com a minha vida, com o meu dinheiro, com a minha buçada? Basta. Tico-Tico. 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 Tico-Tico está outra vez aqui. O Tico-Tico está comendo o meu pulpa. Se o Tico-Tico tenta que se alimenta, que vai comer umas menhocas não comá. Tico-Tico.